Fala aí, beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Zé Tonulo. E dando continuidade à coleção dos Spiders, que agora eu tô empolgado geral de montar essa coleção, né? Mais uma peça, agora a Negative Suit, cara. Se a Advanced Suit era linda, os caras chegaram e disseram assim, vamos fazer uma negativa dela, né? Negativa é invertendo as cores, na verdade, levando para as tonalidades cinzas, preto e branco. Cara, essa peça é linda. É linda, é linda, é linda, é linda. Vocês podem ver já aqui uma arte maravilhosa na caixa, né? Dá pra ver que é uma peça exclusiva da Hot Toys, ok? Aqui embaixo Spider-Man, aqui embaixo uma arte com o símbolo do Spider-Negativo. Aqui, algumas cenas do jogo, porque o Negative Suit também faz parte da série do PS4 e PS5, beleza? E essa caixa, ela vem com abertura lateral, massa. Aqui nós temos mais algumas artes do jogo. Aqui a gente tem o efeito do sexto sentido do Spider. Tá tudo colado aqui, cara. O efeito do sentido Spider. Sempre vem aqui na capa, tá aqui a capa, lindona. E aqui a gente já consegue se deparar com o nosso Negative Suit, né? Que é a coisa mais linda do mundo, cara. É uma mistura de azul com cinza, com branco, com preto. É lindo, vocês vão ver. Let's go, vamos abrir. Bom, pessoal, então aqui eu tô com o meu Negative Suit, tá? É exatamente igual ao Advanced Suit, mano. O que muda são as cores, tá? Vou começar pelas mãos. Simbora. Então tá aqui, guys. Cinco pares de mãos. Seis com as mãos que vêm na própria peça. Mão pra caramba, cara. Mãozinha, ó. Pra segurar alguma coisa, igual do Advanced Suit. Olha que mão linda, cara. Tonalidade sensacional, né? Mãozinha de punho cerrado. Mais uma mãozinha de punho cerrado. Mãozinha aberta, né? Pra simular posiamento no chão, na parede ou em qualquer canto. Mãozinha segurando teia. Tá? Mãozinha fazendo um tchanzinho pra fotos. Já já vocês vão entender porquê. O Rock'n'Roll, né? Que é saltando a teia. Mais uma mãozinha pra fazer sustentação. Rock'n'Roll. E uma mãozinha mais diferente aqui, que você pode usar pra segurar também outras coisas que vêm aqui nessa peça. Mãozinhas pra caramba, certo? Vem com o nosso Spider Bot aqui, né? Um dronezinho. Aranha. Olha que legal. Todos eles vêm, né? Da série do game. Então, se você comprar a série do game inteira, você vai ter um bocado desses carinhas pra espalhar no seu expositor. Acho que vai ficar muito legal. Eu acho que eu já tenho uns três. Esse carinha, tá? Muito massa. Aqui veio uma teia diferente. Bem diferente. Você coloca isso aqui na mão dele, ó. Dá a sensação de que ele enrolou a teia ali. Que tá fazendo algum voo, né? Com a teia mais enroladinha dentro da mão. Tá? Fica bem legal. Essa teiazinha aqui. E ele também vem com todos os acessórios do Advanced. Isso é massa, cara. Que agora eu tenho dois celulares iPhone. Que vem nessa peça. Isso eu posso usar em qualquer outra peça, né, cara? Se eu quiser simular. Tá aqui ele, ó. Beleza? Isso é legal demais, cara. Ó. Se eu não quiser usar no Spider, eu uso em qualquer outra coisa. Tá? Vem aqui as presilhas, né, pra você colocar no pulso dele, pra fazer encaixe de teias. Vem quatro, tá? Dois pares. Pares com disparadores diferentes, ó. São diferentes. Tá vendo? Além disso, tem um comunicador igual o Advanced Suit. Aqui, ó. O comunicadorzinho. Beleza? E vários itenzinhos do jogo. Olha só. Pegzinho do Spider. Bem bonitinho, né, velho? Umas bombinhas. Parecem muito com a do Andy Verde, ó. Tá? E esses dronezinhos aqui. Essas pegzinhos aqui. Dando continuidade agora da parte das teias, que elas estavam aqui embaixo. Nós temos o kit de teia basicão, cara. Que a gente vem falando em praticamente todos os spiders, né? As teias que estão sendo disparadas, né? Nós temos as teias já disparadas. Que, inclusive, é possível colocar aqui na ponta dela essa teia aqui, ó. Assim, tá? Tá bem legal. E essa outra teia aqui. Beleza? Então, esse é o conjunto de teias que é praticamente igual em todos os spiders. E pra finalizar aqui os acessórios, nós temos os olhos do nosso suit. Então, são dois pares de olhos, beleza? Olhos intermediários e olhos mais fechadinhos. Tirando os olhos que vêm nele, né? Aí a gente escolhe. Sabe o que é legal, cara? É que você pode pegar esses olhos e sair brincando com os outros spiders, né? Porque vai encaixar, tá? A grande maioria. Então, você pode sair fazendo umas mesclagens e algumas customizações aí. Pode ficar legal. Beleza? Então, vou remover agora aqui o meu Advanced Suit. Let's go! Pronto, galera. Está aqui. Vou remover aqui os plastiquinhos. Teve uma mão ali que o plastiquinho já tinha sido arrancado. Olha que peça linda, cara. Mano, eu já sou apaixonado pelo Advanced, né? E essa Negative Suit é muito bonita, cara. É muito bonita mesmo. Saca só. As partes brancas vêm com certas tonalidades pra realçar determinadas partes do corpo. Isso não é sujeira não, viu, gente? É assim mesmo que vem a peça, tá vendo? Ó. Então, isso é muito legal, cara. Curto pra caramba. A única coisa que pega aqui nessa peça é que já ficou bem marcado aqui, ó. É a dobra do braço, tá vendo? Então, quando dizem que essas roupas aqui, tanto do Advanced Suit quanto do Negative não vão marcar, é mentira, tá? Porque olha aqui, ó. Tá marcado. Beleza? Marca mesmo, velho. A gente tem que deixar essas carinhas paradinhos, tá bom? Mas olha que peça linda, cara. Olha essa aranha aqui atrás, né? Aqui os detalhes do branco com essa tonalidade de azul pra dar o realce. Eu achei fantástico, cara. Fantástico mesmo. Essa peça, ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. Vamos dar umas minuçadas nela. Aqui nas articulações. Cabeça. Ele vai olhar bem pra baixo. Vai olhar muito bem pra cima, tá? Movimentação de pescoço. Ela é bem limitada, mas existe, tá? Braços. É clipado, vocês não estão ouvindo. Ó, ouviu agora, né? Esse braço aqui. Ah, beleza. Quando levanta, não tá fazendo barulhinho. Abre bem pra caramba. Muito bem. Lembrando, ó. Se deixar assim, a roupa vai marcar, hein? Ó. Tudo clipado, beleza? Articulação de cotovelo é dupla e ball joints na mão. Articulação de tórax tem, mas aqui ele tem uma simulação muito forte de musculatura com um acolchoado. Então, acaba limitando, ok? Igual do advencil, mesma coisa. As pernas abrem bem, mas a roupa segura um pouco pra lateral e pra frente também. Limita um pouco. Todos clipados, tá? Joelho articulado com dois pontos de articulação. E aí a roupa vem seguindo direto aqui, ó. Pra ball joint no pé. Beleza? Marcado também já aqui, ó. Então, ó. Essa roupa marca pra caramba, cara. Não sei se é porque é branco, né? Mas ela marca muito. Então, eu tenho que deixar esse carinha bem paradinho mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui a troca de olhos, ó. Pra gente trocar os olhos. Igual como os outros, ó. Clica aqui na pontinha. Vai levantar aqui. Puxa. E assim a gente pode colocar o outro olho. Levanta. Pode colocar o outro olho. Eu adoro ele assim, velho. Com a cara de... Quem diz assim, meu irmão, vou te pegar agora, maluco. Agora, não tem mais muito o que mostrar. A não ser a base, né? Vou pegar a base pra mostrar pra vocês. A base, a base é uma base linda, cara. Essa base tá lacrada, bicho. Nunca foi aberta. Olha isso. Nunca foi aberta. Eu vou abrir. Eu sou desse. Delícia. Olha que base bonita, cara. Muito bonita aqui por trás, né? Uns efeitos bem loucos aí. O símbolo do aranha. Spider-Man. É um acrílico aqui em cima. E aqui escrito, negative suit, né? Vem com uma haste de movimentação, né? Você pode mover a haste como você quiser. E a presilha, né? O grip, pra segurar e fazer poseamento com o seu spider. Beleza? Que é praticamente perdido, porque a gente tem muita pena de fazer isso. E porque marca roupa pra caramba, né? Infelizmente. Beleza? Agora eu vou fazer uma pose aqui no meu spider pra gente finalizar o vídeo. Bom, guys. Então tá aqui. Negative suit. E eu coloquei ali do lado o Advanced Suit. Justamente pra gente já poder fazer uma comparação. Já ver aqui os detalhes. Cara, que peça linda, mano. É muito bonito, cara. Colocar os dois juntos assim é algo surreal. Muito lindo, cara. Olha a quantidade de coisa que vem, né? Vem lá o sensor, né? Aranha. Aranha. Aqui todos os objetos que são familiarizados lá com o game. Vem uma teia de aranha específica. Várias mãozinhas. Várias mãozinhas. Os olhinhos aqui na frente, ó. Que não se destacam com a cor branca do fundo aqui. Mas eles estão aqui na frente. O bote aqui. E é óbvio. O nosso querido spider. E mais algumas teias ali. Olha que coisa linda, cara. Meu Deus do céu. Devia ter feito isso antes. Mas aos pouquinhos eu vou fazendo. Aos pouquinhos eu chego lá. Se você também curtiu, já se inscreve aí. Larga um joinha. Deixa um comentário falando o que você acha aí dessas peças. Beleza? Valeu, guys. Fui!